Tensei Shitaraken chegou o seu final com o episódio 12, terminando assim a sua primeira temporada. Nesse vídeo a gente vai ver se esse anime tem chances de ter uma segunda temporada. Se você tá curioso e quer saber, é só você continuar assistindo esse vídeo até o final. O seu apoio nesse vídeo é muito importante para mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas. Como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Pra você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio. Stream. O stream é hoje um ponto muito importante para os animes, porque é através do stream que esses animes ganham sequência, ajudam a ter uma sequência. E no caso desse anime, o anime conseguiu ficar na lista de animes mais populares da Redive, que é o seu site oficial de stream para assistir e ajudar o anime a ter uma sequência. Mangá novel. Infelizmente, o anime não conseguiu dar um grande pulso ao mangá, já que o mesmo não chegou a ficar no top 10 mangás mais vendidos do Oricon. Porém, não é a mesma situação da sua light novel, já que o seu material original, que é a novel, conseguiu ficar no top 20 de mais vendidos do Oricon em outubro de 2022. Dublagem. A dublagem é muito importante e acaba ajudando demais, até mesmo no stream, já que, por ele, muita gente acaba assistindo o anime quando o anime está dublado. E no caso desse anime, ele não foi dublado e nem tem sinal de que algum dia ele será dublado no futuro. Blu-ray DVD. Infelizmente, o Blu-ray DVD não foi lançado ainda, porém, ele já está confirmado para sair no dia 11 de janeiro, 3 de fevereiro e 3 de março de 2023. E por isso, eu não irei adicionar esse dado à minha análise. Até onde adaptou? O episódio 12 acabou adaptando até o meio do volume 2 da Light Novel e no mangá ele foi até o capítulo 29 do volume 6. E a boa notícia é que tem bastante material para adaptar em uma segunda temporada. E levando tudo isso em consideração, eu diria que a chance desse anime ganhar uma sequência, né? Ganhar uma segunda temporada, seja média a alta, tá? Mas isso é só a minha opinião. Comenta sua opinião aqui nos comentários e deixa aí para mim ver se você acha que esse anime tem chances alta, média ou baixa. Comenta aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo que também assistiu esse anime. Não esquece de inscrever, eu estou sempre fazendo esses vídeos aqui. em todo o final de temporada de animes. Então, chegou no fim da temporada, os animes estão acabando. Eu estou lançando esses vídeos para a gente ver se eles têm chance de ter uma nova temporada. Então se inscreve aí, porque além desses vídeos, tem vídeos de notícias, curiosidades, tudo sobre esse mundo dos animes. Você não vai se arrepender e vai ficar ligado em tudo que está acontecendo nesse mundo. Não esquece do like também que é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.